1, 2, 3... Se você estacionasse o seu carro no shopping, você conscientemente deixaria as portas fechadas, porém destravadas. Ou então você sai de sua casa e você conscientemente fecha a porta, porém deixa a porta destrancada. Você faria isso? Sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque alguns dias atrás eu estava jantando com uma... É uma amiga, não é? Tá pegando a voz do carrinho? Então tá, eu vou. Bora! Eu estava com uma amiga e com a mãe dela. Então eu peguei o iPhone da mãe, porque eu queria ver uma foto que a gente tinha tirado. Aí eu peguei o iPhone e fui mexer. Aí quando eu peguei, destravei, joguei para o lado, que eu fui dar para ela, crente que o iPhone estava com o código de bloqueio, que eu passei o que foi que aconteceu. Eu vi que o iPhone estava destravado. Então naquele momento eu parei e disse, não, isso não pode acontecer. E essa mesma explicação e essa mesma história que eu contei aqui para você, eu contei para ela. Porque você tem o seu aparelho. Se você não utiliza o código de bloqueio, eu vou fazer, eu vou te pedir para que você faça isso aqui agora, que você me acompanhe para colocar o código de bloqueio no seu iPhone. E eu quero que você entenda a importância disso, porque é como se você deixasse o seu carro em um estacionamento, simplesmente destravado, ou então você sai de sua casa e você deixa a sua porta destrancada. Se você não tem o código de bloqueio, qualquer pessoa consegue pegar o seu aparelho, destrava e simplesmente consegue ver suas fotos, pode abrir suas notas, ver as suas anotações, pode ver sua agenda e diversas outras informações que hoje você tem, tanto no seu iPhone como também no iPad. Pare para imaginar isso. Ou então, pior, o seu iPhone ou então o seu iPad, ele é furtado ou roubado. Você já vai perder seu aparelho. Você gostaria de saber se uma pessoa totalmente estranha, além de você perder o seu aparelho, essa pessoa conseguiria ter acesso a todas as informações. Você vai pegar o seu aparelho, vai em Ajustes, Touch ID e Código, e você vai ter a opção Ativar Código. Toque nela e você pode escolher se você quer 4 dígitos, 6 dígitos ou então alfa numérico. Você escolhe qual a opção que você quer, vai colocar essa senha que você escolheu ou esses números, essa combinação de números que você escolheu e precisa repetir pela segunda vez. Ou seja, você tem que colocar uma e depois você repete a mesma combinação. E é muito importante. E você não esqueça desse código. Por quê? Se você esquecer, não vai adiantar nada você ligar para a Apple e falar Apple, é o seguinte, eu esqueci o meu código de bloqueio. Me diga aí qual é a senha mestre para desbloquear o meu iPhone ou o meu iPad. Isso não existe. Então, por isso que é muito importante você lembrar desse código, principalmente para aqueles donos que conseguem dos aparelhos que tem o touch aí, que você não utiliza esse número com frequência. Certo? E se você quiser receber essas dicas diretamente no seu e-mail, aqui na descrição desse vídeo, lá no texto, você vai ver que tem um link para você clicar e cadastrar o seu e-mail que eu enviarei semanalmente mais dicas de como é que você utiliza o seu iPhone e o iPad no seu dia a dia. Até a próxima!